Dessa esfera sobre fake news, aqui não falo em fake news, mas é algo extremamente grave que aconteceu lá em Canoas e já tem uma resposta do Exército, até tem uma reportagem que saiu agora pela manhã, o Exército afastou militares que deram um alerta falso do roubimento de um dique em Canoas, o que causou um desespero nos moradores da região a força, o Exército disse que os oficiais cometeram um grave erro de procedimento segundo o Exército, os militares alertaram os moradores da cidade para o rompimento da estrutura baseados em que? Em rumores, sem checar a informação, eles chegaram a orientar a evacuação de áreas de risco o Exército disse que abriu uma investigação para apurar o caso, os militares que estavam envolvidos foram afastados das suas atividades para essa investigação, os nomes não foram divulgados, eles não divulgaram os nomes dos militares mas foi algo muito forte, foi ali no bairro de Matias Velho, eles faziam parte da 14ª Brigada da Infantaria do Exército, estavam destacados para participar dessa operação e aí a Prefeitura de Canoas depois negou o rompimento do dique, desmentiu a informação, esclareceu o bairro está seguro, fiquem tranquilos e agora os militares foram afastados Mas tem que ser afastado e tem que ser punido severamente Agora, veja aí, eu nem acho, nesse caso, olha como é grave isso Olha como é grave Eu não acho que foi doloso no seguinte sentido Ah, vamos lá, vamos mentir só para ver, rá, rá, rá Sabe o que pode ser isso? Gente que pertence a grupo na internet Que acredita no grupo A informação circula naquele grupo E eles passam adiante Ignorando, inclusive As suas graves responsabilidades No caso, olha aí Então, quando se fala de não punir Fake news E de não haver um trabalho Enfim, permanente Orientado para isso As consequências podem ser as piores As mais graves As mais absurdas Veja um caso como esse Agora, você imagina Você tem Homens das Forças Armadas As pessoas têm uma alta confiança Nas Forças Armadas Nós sabemos As pesquisas indicam isso As Forças Armadas estão entre as instituições Com mais credibilidade no país Aí você vê lá Homens das Forças Armadas Falando em rompimento de dique Considerando que eles estão lá Para salvar pessoas O que você acha que vai acontecer? Agora, foi informação Que eles obtiveram do comando? Foi informação Que eles obtiveram De algum órgão oficial? Foi? Eu falei Não Quando eles pegaram isso? Nas redes sociais E nós estamos cansados De pegar essas coisas Nas redes sociais Aconteceu tal coisa Você fala Não, não é possível Aconteceu Então, tá bom Tem que punir mesmo Tem que punir Tem que investigar Tem que ver até onde A coisa foi culposa E até onde foi dolosa Culposa no sentido de Bom, eu vi na rede Acreditei E tal Enfim Agora Era mesmo Provocar pânico Era isso que se queria Eu não sei Desde a Alguém Alguém contou uma mentira E esses militares Acreditaram Não, essas mentiras Ou não Ou eles foram os autores Ou eles foram os autores originais É isso que eles vão investigar, né? Agora, essas mentiras É muito impressionante, né, Reinaldo? Porque a gente viveu o auge disso Durante a pandemia Que eram coisas absurdas Aí, nas eleições, claro Muita coisa veio Mas agora Do Rio Grande do Sul É impressionante É o que Outro dia Vieram me contar Me perguntarem É verdade É verdade não Vieram contando mesmo Porque todos os presídios Foram alagados E os 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 presos saíram nadando E por isso Que invadiram as casas Não, e as pessoas Acreditam Nessas coisas Assim É impressionante Porque, gente Isso não é verdade É Algumas Nossa, é muito grave Muita mentira Mas muita Em relação ao Rio Grande do Sul Então, as mesmas pessoas E são os mesmos grupos Da turma da vacina E da turma do gol Isso tem Isso tem marca Ai Ai Por que você fala assim Sim, são os bolsonaristas São os militantes Bolsonaristas Nas redes Assim como o Bolsonaro Mente que o governo federal Não está trabalhando De forma adequada No Rio Grande do Sul O Bolsonaro E os bolsonaristas E os deputados Bolsonaristas E os senadores Bolsonaristas Acusando o governo De não estar fazendo O devido trabalho No Rio Grande do Sul Ou as forças armadas São as mesmas pessoas E aí Acham aquelas mentiras Que são as mentiras Assim que tem Aquela aparência De verdade Por que? Evidentemente Diante da desordem Bandido Não deixa de ser bandido Que tem enchente Ao contrário O bandido Vê ali Uma chance Uma oportunidade Como nós vimos Bandido Não deixa de ser bandido Porque as pessoas Estão desesperadas De novo É uma janela De oportunidade Para eles E eles passam A operar No meio Do desespero Aí alguém Fala assim Sabe o que é? É porque os presídios Foram invadidos E soltaram Todos os bandidos Ah bom Como eu estou sabendo Que realmente Tem um monte de bandido Fazendo maldade Parece que faz sentido E como a água Está chegando Em todo lugar Então parece fazer sentido Então pronto Então é isso mesmo Agora Nós precisamos ver Como é que nós vamos Controlar isso